Segundinho, só a Sandra, que o ônibus do Santos está chegando ao estádio da Vila Belmiro e vai chegar no link, acho que do Lucas Martins. O ônibus trazendo os jogadores do Santos, que vão se despedir do Rei Pelé, chega ao estádio da Vila Belmiro. Veja as imagens aí, não sei se o Lucas está perto do ônibus e pode falar. Pois não, Lucas Martins? A informação que a gente tem é essa, que é o elenco profissional do Santos, que está chegando nesse momento, parou aqui bem pertinho. Entre o ponto onde eu estou e o Marcelo, eles devem passar por aqui e entrar pelo local onde está o Marcelo Moreira nesse momento. Aí o pessoal da comissão técnica, o pessoal que trabalha. E os atletas devem começar a surgir da Atena. Aí o elenco do Santos que vai dar o adeus ao Rei Pelé, não é? A molecada do Santos que tem inspiração no Rei Pelé, daí vai sair muita gente boa, não há dúvida nenhuma. Qual é o jogador que está sendo vendido para fora? O jogador novo do Santos, que acho que, não sei se é time da Premier League, que é o cara e uma grana violenta que estão pagando pelo cara. Quem é o cara, ô Garrafa? Tem aí também, da Atena, nesse ônibus aí, também jogadores da categoria de base do Santos que estão aí. Então, os meninos da vila mesmo, eles estão passando neste momento. São jogadores da categoria de base. Tem time querendo comprar para uma grana impressionante aí também. Tem um moleque aí. O Ângelo. O Ângelo que é um jogadorasso, um craque de bola. Não, mas acho que não é o Ângelo não, hein? Eu li num site espanhol, eu li num site espanhol, que tem um moleque aí na vila que estava valendo o milhão. Também não é esse que você falou aí, não. Procura direito aí, dá uma gulgada que você vai achar. Vamos ouvir os jogadores do Santos aí. Lucas Martins, Marcelo Moreira. Esse é o patati da Atena, do time da Copinha. Santos de Pelé. Então, me sinto muito feliz de poder vestir a camisa que o Rei usou, né? Não só ele, mas Neymar também e vários outros grandes jogadores. Me sinto abençoado também por estar nesse time, nesse clube, que é maravilhoso. Eu só quero agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo na minha vida. Você está com quantos anos? 19. O Pelé chegou aos 15 anos aqui, 15, 16 anos. Chegou a ver alguns vídeos dele, a ver como que é a inspiração? Sim, sim, claro. Tem que ver, né? Tem que olhar vídeos de grandes jogadores como o Pelé, né? Que é o Rei, que é o maior de todos os tempos. Então, sempre a gente tem que estar olhando para... Incentiva mais agora homenageá-lo na Copinha, Patati? Com certeza, com certeza. Tem que fazer por merecer, né? Tem que ser campeão e dar esse título aí para ele. Valeu. Vivo aqui no Brasil Urgente com o Datena. É uma emoção à parte, né? Você fazer parte da história, participando agora da despedida do Pelé. Cara, eu fico até emocionado de poder fazer parte disso, desse ciclo aí. Mas é uma pena que ele tenha ido agora. E é isso. A gente vai trabalhar aí forte na Copinha e, se Deus quiser ser campeão, identificar esse título para ele. Boa ano para você. Obrigado. Datena? Bom, tem mais jogadores do centro chegando aí. Fique à vontade, Marcelo Moreira. Tem sim, Datena. Estão chegando agora os jogadores do elenco profissional. A gente vai mostrar aqui, olha só. Estão chegando, estão ali com o Lucas. Agora, quatro minutos. Quatro minutos e a previsão dos jogadores do time profissional. Agora, Júlio Casares, presidente do São Paulo, está ali com o Lucas. Veio também prestar solidariedade, fazer parte dessa homenagem aí à despedida do rei Pelé. Júlio Casares, que é presidente do São Paulo Futebol Clube. Datena, vamos pegá-lo aqui. Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube.